Bom gente, hoje eu estou aqui mais uma vez de King Piece, mano, eu estou upando King Piece, King Legacy e cara, eu vou confessar pra vocês que ultimamente eu tô um pouco mais viciado em Blocks Fruit, tá ligado? Mas eu quero começar a pegar firme aqui também com a série de King Legacy, tá bom? Eu sei que tem muita gente que quer entrar e não entra no meu servidor, então eu vou deixar o link aí na descrição, o link ainda continua o mesmo. Eu quero que a rapaziada continue entrando, porque quando eu entrar, mano, eu quero ter uma aula com vocês. Porque eu não sei como é que pega aqui, como é que faz as coisas, então eu quero que você, inscrito, me ajude. Então, mano, o negócio é o seguinte, o Regimate ali, ele basicamente chegou e falou, tá, experimenta. Então, eu não sei que fruta é essa daqui, ela aparentemente parece ser a fruta da fumaça, não sei se ela é boa, mas ele falou pra mim comer e eu comi. O que que é isso, mano? O que que é isso? Double Wave? É a Quake! Oh, meu Deus! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora, peguei um negócio doido aqui. Eita, bríola! Nossa Senhora! Meu Deus do céu, eu já vou chamar, já. Daqui a pouco o boss aparece aqui. Nossa! Nossa, o negócio deixa tudo escuro, eu não sabia que a... Nossa, mano, na moral, velho. Na moral, mano, olha isso aqui. Eu levei alguém de bandeja, porque eu tô com 144 de bandeja. Ai, caramba. Tô level 200! Onde eu vou? Olha esse dragão. Caramba, mano, eu tô de Quake. Oh! Comi. Tô de Quake. Mano, que negócio... O João me segue? Cadê? 500 conto, eu pego o Haki. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui as ilhas. 100. Nossa, 250. Tá bom. O rapaz tá falando pra mim ir lá a seguir. Eu vou. Eita, calma. Achei que ia ter um barquinho mais legal. Eu sou interesseiro do barco, mano. Cara, o pior é que ficar upando 150 levels nessa ilha é meio tenso, né, mano? Poxa, onde o rapaz tá indo? Tá fazendo modos de fitão aqui. Uai. Nossa, ele tá de... Ah! Não, vai destruir o barco! Nossa Senhora! Quase destruiu o barco! Nossa, quer ver que tudo é errado, mano. O barco. Nossa Senhora, quase destruiu o barco. Mano, ele arrancou a vida ali muito rápido, véi. A rodela dá muito dano. Que isso? Eu tô aqui... Ah, 180. Ah, aqui é bom. Deixa eu ver. Em alguma... Aqui, ó. Eu sei que a casa que tem esse negocinho verdinho é onde eu sinto o PowerPoint. Então já vou acertar aqui. Nossa, ainda bem que me trouxeram pra essa ilha, mano. Nossa, tava difícil. Deixa eu ver. Oi, gracinha! Bom, vamos lá. Deixa eu mandar aliado pra todo mundo. Porque senão depois... Pronto. Vamos lá. Já chamei o brabo. Olha lá vindo. Eita preula! Hihi! Não matei? Ah, agora matei. Caramba, mano. Pior que parece que eu tô, tipo assim, com os negócios upados mó, mó, mó bão, mano. Eu não sei se eu upo as coisas. Ah... Mili... Sword, mano. Bom, eu não sei exatamente o que eu devo upar. Eu não vou, tipo assim, se eu upo o Sword, ó. O pessoal quer print aqui. Tiraram o print já. Bom, vamos dá-lhe. Deixa eu ver esse Destroyer aqui. Toma. 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 Caramba. Mano. Ô, é muito doideira esse daqui, véi. Tipo, o pior é que vem limpando a costa inteira, véi. A costa inteira, mano. Limpa tudo. E o pior é que tá parecendo como se eu estivesse em combate. Porque eu tô dando dano nos outros. Toma. Nossa, o pior é que eu nem preciso da minha onda. Minha onda vai limpando os outros aqui, ó. Toma. Caramba, mano. Ô, a fruta do barba branca é uma delícia, hein. Nossa senhora. Ô, o cara tá com um porretão ali, véi. Nossa, tem umas habilidades muito da hora, Quake. Isso daí eu não vou negar, não. Eu não vou negar, mano. A Quake o negócio é brabo. Pelo menos agora eu consigo dar aquela opa dela. Porque eu tava naquela outra ilha e eu tava sofrendo. Deixa eu ver que level que tu é aqui. Toma. Sem brincadeira. Sem gracinha. Deixa eu vir aqui já pegar a missão. Antes eu tinha dado... Te dado uma SS4 frutas. Como assim, SS4? Eu não sei o que que é isso não, meu querido. Nossa, assim a gente vai upar rapidão, mano. João, vou tentar conseguir uma fruta boa pra mim. Mas por que que não é boa? Olha aí. Não sei, pessoal. O pessoal tá reclamando a minha Quake? É uma das melhores pra farmar. Ah. Toma. O pior que o Reg, mano, ele virou 60G. Mas eu não sei se isso significa muita coisa. Calma aí. É só eu ver, né? Caramba, mano. Mais de 1.300 Robux, cara. Que isso, mano? Bom, vou deixar o Tsunami vir. Bom que eu derroto os dois. Bom que eu derroto... Mano, eu tô upando muito rapidão agora. Eu não sei se essa é a true pra usar a fruta, mas, mano, tô usando... Tô indo muito rapidão. Vou aumentar é vida, velho. O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso? O que frutece? Ai, gente, eu não sei se eu como. Pode comer, tem certeza? Ela é roxa, João? Mano. Ela parece um azul muito escuro. Peraí, o menino tá falando pra mim. Vem cá. Que 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 que? Eita, preula. Que isso? Que isso? Que isso, mano? Não, o pessoal não entendeu. Tá, eu vou dropar ali de volta. Pera, peraí, peraí, essa que eu tô é qual? Eu não sei qual é essa fruta que eu tô. É rumble. Bom, eu não vou comer por enquanto. Eu vou deixar vocês comentarem no vídeo. Se vocês falarem pra mim que é pra mim comer, eu vou ir comer a fruta. Por enquanto, eu não vou comer ela não, mano. Por enquanto, eu vou ficar com ela tranquilinho. Nossa, só tomou o rajadão, filho. Fênix não é boa, vixe, pessoal. Pera, eu fico de... Ah, mas eu tô mandando aliado pra todo mundo. Rambo é melhor pra farmar, vixe. Que isso, mano? Os caras estão todos se matando aqui. Nossa. Me mataram, mano. Nossa, me mataram. Aí foi pilantragem. Perdi minha frutinha, mano. Poxa. Aí eu fico tite, velho. Agora eu aprendi aquela que eu tinha pegado. Caramba, mano. Se fosse a rumble, e os caras falaram que era bom, aí ia ser bom, velho. Que fruta é essa? Poxa. O que ser espino? Cara, os caras me dão umas frutas que eu não faço a mínima ideia. Porque, tipo assim, eu não conheço, basicamente, como que são todas as frutas. Porque o... O... O Blox Fruit é diferente do King Legacy. Agora eu não sei, porque, mano, o cara pode estar aplicando golpe aqui em mim. Tipo, tem muita fruta que eu poderia ter girado. Cara, isso aqui é um desperdício, mano. Porque eu sei que tem muita gente que é fruta. Cara, eu vou pegar essa do gelo que tá aqui. Tem essa brancona. Essa aqui, rosinha. Essa rosinha deve ser o quê? Cara, não sei. Tem essa verde aqui. Pode, sei lá, parece a Control. Isso aqui é doideira, mano. Caramba, mano. Tem muita, muita, muita fruta, velho. Não, é, exatamente. Eu não sei que fruta comer, mano. Porque tem muita fruta. Por enquanto, parece pra mim que era mais proveitoso a Quake. Eu, tipo, eu tinha a Rumble na mão. Eu até tinha pensado em comer a Rumble. Mas, pelos bagulhos que aconteceram. Tipo assim, eu tô até pensativo se eu como ou não. Porque, mano, eu ia comer a Rumble. Eu acho. Eu só ia esperar a opinião de vocês. E ia ver o que eu faria. Opa, me deram uma fruta aqui, ó. Ah, os caras me matam. Agora eu perdi. Poxa, mano. O pessoal não é legal igual no Blox Free. Eu tô ficando triste. Agora eu peguei essa daqui. E essa daqui, ó. O quê? É, eu tô vendo que o pessoal tem sangue no Uzoi. Essa é a Fênix. É. Ela pode voar. Ah, mas... Tipo assim, se seguir a lógica... É que se bem que as frutas aqui não tem a lógica do Blox Free, né, mano? A gente... As lógicas mesmo que são diferentes. Dá dano em área, mas dá pouco dano. Então, é aí que entra, né? Porque, tipo assim... As frutas não seguem muito... É a lógica, ó. Que o pessoal já tá falando. Que ela não regenera igual a do Blox. Enfim, eu preciso ver o que eu vou fazer. Porque, mano... Eu ia até comer a fruta. Mas, mano, o pessoal, tipo... Tá se matando. Não ajuda. Agora eu fiquei triste, mano. De real mesmo. Acabei ficando um pouco triste. Essa daqui é o quê? Nossa, daqui é coisa ruim, mano. João, falar pra você... A Shadow é a melhor fruta para o par. Sem mancada. É, é. Eu vacilei, eu sei, eu sei. Eu vacilei. Bom, tô com a Quake. Por enquanto eu vou ficar com a Quake. Eu vou esperar ver o que vocês vão dizer. Olha nos meus olhos. Diga. Ah, os caras ficam me matando, mano. Eu tô ficando triste, velho. O que que ele quer dizer? Poxa. E pior que eu mandei aliado pra tudo. Quake, Snow Dog, pega uma dessa. Não. Vou falar que não. Mano, eu não sei que fruta que eu pego. Eu achei que ele ia falar alguma coisa mais interessante. Mas, mano, o pessoal não aceita aliado. Eu percebi que quem tem o setinho em cima verde é quem aceitou o meu aliado. Mas, pessoal, eu acho que só tá querendo matar. Só tá querendo dar aquela aloprada. Enfim, rapaziadinha. É isso. Por enquanto, estamos de Quake. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like, fortaleça e se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.